A partir de hoje, os controladores de velocidade, os pardais de Porto Alegre, também estarão identificando carros furtados, roubados ou com irregularidades no licenciamento. É a primeira fase do cercamento eletrônico da cidade, em 45 locais com 115 vias. Os equipamentos estão ligados ao centro de controle integrado da cidade. Ao ler a placa, com uma precisão de até 90%, os dados são cruzados com o banco de dados do estado, que também é acionado no caso de veículos roubados. O sistema já vinha sendo testado de forma piloto. Primeiro tem que haver notificação, alguém registra a ocorrência. Roubaram um carro tal, placa tal. Imediatamente vai para o sistema. Quando uma câmera identifica o carro transitando e roubado na rua X, imediatamente, quem está ali percebendo, identificando o carro roubado, notifica uma unidade da brigada ou da guarda municipal, enfim, quem estiver mais próximo, para na mesma rua, à frente, interceptar esse carro. Na verdade, isso vem ocorrendo já há bastante tempo. Nós já recuperamos mais de 100 veículos. Em meia hora, entre a notificação da ocorrência e a prisão em Porto Alegre, graças aos temas de câmeras de vídeo monitoramento. Em uma próxima etapa, as lombadas eletrônicas, seguidas de 20 câmeras em locais de entrada e saída da cidade, serão integradas ao sistema. O objetivo é alimentar os serviços de inteligência. Mais do que identificar o veículo e abordar o veículo, que provavelmente não será possível no início, porque as forças policiais hoje não têm essa capacidade, mas a inteligência de quando abordar, de quando fazer a blitz, do histórico, dos trajetos, dos trechos, do horário, do dia de semana, futuramente, da imagem do cidadão que está dirigindo o veículo, e se ele está com alguma companhia, a imagem dessa pessoa que está junto no veículo furtado ou roubado, isso é o futuro, esse é o caminho. Então, aqui, mais do que identificar e abordar, é uma inteligência e um conhecimento mais profundo sobre o crime. Hoje, 50% dos roubos de carro do Estado acontecem em Porto Alegre. Já a sonegação de IPVA atinge 20% dos veículos cadastrados no Rio Grande do Sul.